Mauro Naves está com o time lá em Assunção. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos. Esta será a Casa Corintiana, um hotel que fica bem ao lado da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comembol. A delegação chegou por aqui por volta das 10h30 da manhã, lembrando que não há diferença de fuso horário entre Brasília e Assunção. O time não está escalado oficialmente, mas a expectativa é de que o técnico Tite repita a mesma formação que começou a partida contra o Santa Fé. Jogar pela Libertadores e fora de casa é sempre um grande desafio, mas o grupo se diz preparado para ele. A equipe está bem tranquila, é um campeonato diferente também que a gente tem que pontuar. O empate para a gente aqui já é um ótimo resultado, pela circunstância que o nosso grupo está e a situação que estamos, mas a gente vai jogar para ganhar. É sempre expectativa boa, ainda mais na Libertadores, que é uma competição que o torcedor gosta muito e a gente vende dois bons resultados na competição, então a gente sabe que se a gente conseguir um resultado positivo aqui a gente pode dar um grande passo para uma classificação. Daqui a pouco o time vai treinar no Defensores Del Chaco, o local do jogo.